tudo pronto tudo escolar atenção oi da da partida pulou com atraso sete double black vai tomando a primeira colocação xeré vai levando um corpo inteiro king fai em segundo na terceira colocação don vai dar youtube aparece em quarto em quinto em diante na sexta colocação bem aberto novelo na sétima colocação do jb vão descer na grande curva king fai lá por fora xeré é por dentro e pelo meio don vai dar três e linha agarrados cabeça a cabeça em quarto aberto nobelo em quinto youtube em sexto indian t ficou mal lá por fora o papagajo avança espelho do ícone e tenta a sétima e a sexta passam da primeira para a segunda metral da grande curva junto aos paus don vai dar cabeça king fai em segundo xeré é abalançado em terceiro lá por fora o nobelo em quarto tomou a terceira em quinto youtube em sexto lá por fora vai avançando o espelho do ícone com o toro da curva chegada e entram pela reda verão lá por dentro don vai dar tem vantagem king fai avança avança mais aberto no belo em diante vai se aproximando xeré é por dentro em sexto papagajo pisar a seta dos quatro trezentos do vencedor don vai dar ao ponteiro com dois e três cobre vantagem em diante vai fazendo mães lá por dentro tomou a terceira talvez lute pela segunda e vai lutar pela primeira o don vai dar tem a ponta dois e três lá por dentro em segundo em diante mais aberto no belo em terceiro pisar a seta dos cento e cinquenta no vencedor o don vai dar ao ponteiro em diante em curta por fora don vai dar em diante don vai dar em diante cruza a faixa final don vai dar em primeiro em diante em segundo papagajo no belo king five xeréia depois ham champ espelho do ícone double black até a última colocação jb